O que é a questão de fé? O que nós temos e que é o fundamento da nossa fé, que é justamente a ressurreição, onde nós iremos falar então sobre o purgatório. As pessoas perguntam o que é o purgatório. Nós ouvimos falar dessa palavra purgatório, nós rezamos pelas almas do purgatório e daí então as perguntas podem ser relacionadas ao que significa purgatório. Nós iremos para o purgatório o que são as almas que estão lá no purgatório. Dessa forma então nós iremos explicar um pouco naquilo que diz respeito ao que é o purgatório e o que pode nos ensinar no que diz respeito à doutrina aquilo que é de fato o que entendemos sobre o purgatório. O purgatório nada mais é do que então uma das três destinações que cada um de nós teremos a partir do momento em que nós nos colocaremos diante do que nós chamamos de juízo particular. No Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, onde nós falamos sobre a profissão de fé, doze artigos são aqueles que dizem respeito à nossa vida de fé. Nós falamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Depois falamos sobre alguns artigos que falam sobre a nossa vida a partir do que nós acreditamos na Igreja, na vida eterna e, portanto, na ressurreição da carne e na comunhão dos santos. Creio na Igreja Una Santa Católica Apostólica, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Daí, então, o Catecismo nos fala sobre esses dois artigos, creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. Quando ele fala sobre creio na vida eterna, nós, então, iremos falar sobre aquilo que o Catecismo diz sobre a questão da morte. E ele tem, então, um conceito a partir da nossa doutrina sobre o que nós entendemos sobre a morte. Daí, então, o Catecismo nos fala que, pela morte, então, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo, transformado, reunindo a nossa alma. Tal como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos um dia. Lembro que um dos programas do Questão de Fé, que nós aqui falamos, diz respeito e fizemos uma reflexão sobre o que é a reencarnação. Explicávamos a doutrina da reencarnação e o choque que há da doutrina da reencarnação com aquilo que nós acreditamos sobre a ressurreição. Por que a doutrina da reencarnação não coincide com a nossa doutrina católica cristã, como nós dizíamos? Pelo próprio fato de que a doutrina da reencarnação fala de uma vinda posterior da alma em relação ao corpo e que vem diversas vezes na vida até encontrar uma purificação definitiva, pagando por aquilo que ela precisa para poder se purificar. Neste caso, esta doutrina da reencarnação não coincide com a nossa doutrina católica pelo próprio fato de que nós acreditamos na ressurreição da carne. Por que nós acreditamos na ressurreição da carne? Justamente pelo fato de que, ao olharmos os evangelhos e aquilo que aconteceu com o próprio Jesus Cristo, nós vamos percebendo então que Cristo ressuscitou no seu corpo e, portanto, venceu a morte. Se nós formos olhar todos os textos que dizem respeito à ressurreição, então Jesus Cristo realmente morreu na cruz. Ele foi entregue à sepultura, ou seja, ele foi sepultado e, dessa forma, então, ele passou três dias no túmulo. A partir daí nós temos o quê? Uma teoria, a partir dos próprios evangelhos e a descrição, de que Jesus, no primeiro dia da semana, então, ele ressuscitou. Apareceu a Maria Madalena, apareceu posteriormente aos apóstolos e o que é interessante é que ele apareceu com os sinais da paixão, ou seja, com os sinais dos sofrimentos, com as chagas. Tanto que ele diz a Tomé, Tomé não estava na primeira vez que Jesus aparece aos discípulos, Na segunda vez, Tomé já estando presente, Jesus se volta para Tomé e diz A paz esteja convosco, Tomé, toca as minhas mãos e o meu lado, sou eu mesmo, não sejas incrédulo, mas fiel. Então, Tomé, tocando as feridas de Jesus, diz, meu Senhor e meu Deus. A partir daí, então, nós vamos vendo o quê? Que, nesse ponto de vista, então, a ressurreição de Jesus acontece a partir mesmo do seu próprio corpo. Não há um corpo diferente, ou seja, há um corpo que é o mesmo corpo, porém, este corpo que pertence, então, a essa esfera terrena, porém, de uma forma transformada. Por que de uma forma transformada? Pelo próprio fato das descrições dos evangelhos em que as pessoas que olham para Jesus depois da ressurreição não o reconhecem antes de que ele possa dar um sinal de que seja ele mesmo. Por exemplo, aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena, então, ao encontrar Jesus no túmulo, ela confunde pensando que é o jardineiro e, a partir daí, então, ela até mesmo diz que se foi ele que levou o corpo do Senhor para que lhe dissesse aonde o corpo estava, que ela iria buscá-lo. Depois que Jesus fala o nome de Maria Madalena, então, ela reconhece dizendo Rabúnica e quer dizer, portanto, mestre. E, dessa forma, então, ela vai anunciar aos apóstolos que ele ressuscitou. A partir daí, também, nós temos vários testemunhos, por exemplo, dos discípulos de Emmaus que, caminhando, vêem Jesus, porém, não reconhecem Jesus, conversa com eles e lhes explica as Escrituras, começando desde os profetas, todas as leituras que dizem respeito sobre ele. E, a partir do momento em que eles chegam no lugar, no albergue, a partir dali, ao partir o pão, então, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece do meio deles. Outra descrição da aparição de Jesus já ressuscitado é quando os apóstolos estão no lago de Tiberíades. E, a partir dali, então, pensando ser um fantasma, eles amedrontam-se, porém, Jesus depois se revela a eles como o próprio Jesus. Essas descrições dos Evangelhos, então, nos falam de quê? Nos falam de que Jesus ressuscita com este mesmo corpo, porém, um corpo glorioso do qual, então, é um corpo diferente. Dessa forma, então, nós vamos entendendo, a partir da própria tradição da Igreja, a partir das descrições que nós temos no Novo Testamento e a Igreja elaborou, portanto, aquilo que é a doutrina no que diz respeito ao que nós podemos acreditar na ressurreição. Nós, portanto, iremos ressuscitar como Jesus Cristo nos fala em São Paulo, sobretudo na primeira e segunda carta aos coríndios, nós iremos ressuscitar com este mesmo corpo. Jesus não voltou numa outra vida, Jesus não voltou num outro século, Jesus não voltou numa outra cultura, numa outra história. Jesus está nos céus e se faz presente no meio de nós, por meio da Eucaristia. Então, Jesus está no céu e Ele ressuscitou de uma vez por todas. Se a mesma coisa, portanto, acontecerá conosco, nós, então, iremos e estamos entendendo que a ressurreição acontecerá conosco a partir do momento da nossa morte. O que é a morte, diz o Catecismo da Igreja Católica? A morte, portanto, é essa separação da alma e do corpo. Porém, acontecerá aquilo que nós chamamos de um juízo particular, ou seja, toda a alma, portanto, o corpo é entregue à sepultura para que, dessa forma, então, ele possa esperar justamente a ressurreição do último dia. Esta alma vai para aquilo que nós chamamos, então, de um primeiro juízo, que é o juízo particular. Neste juízo particular, será repassado toda a nossa vida. E a partir daquilo que nós vivemos em nossa vida, nós, então, iremos receber a destinação que nos cabe no que diz respeito ao tipo de vida que aqui nesta terra nós vivemos. E a partir daí, então, quais são as três destinações que nós acreditamos existir? Justamente, depois desse juízo particular em que nós nos colocaremos diante de Deus, então, nós iremos ser destinados ao céu, nós iremos ser destinados ao inferno, ou iremos ser destinados ao purgatório. Dessa forma, o que que fundamenta para nós a existência dessas três realidades? O próprio fato de que nós acreditamos na vida eterna. Ou seja, a vida, ela não termina com esta vida. A vida não termina com a história que nós vivemos. Ou seja, a vida, ela continua nesta separação que haverá da alma com o corpo, mas a nossa vida continuará naquilo que nós chamamos, então, de vida eterna. Nesta vida eterna, então, acontecerá justamente esse juízo particular, e a partir daí, então, nós iremos receber esta destinação. Céu, inferno ou purgatório. E a partir daí, então, o que o Catecismo nos fala? Nos fala no artigo 12, creio, na vida eterna, sobre a própria vida eterna, dizendo, o cristão que une a sua própria morte à de Jesus encara a morte como chegada junto dele, como entrada na vida eterna. Então, isso já nos diz que haverá uma vida após a morte. Não é que a vida termina aqui nesta terra, não é que termina quando o nosso corpo será entregue ao túmulo. A vida continua a partir da alma que, portanto, vai para junto de Deus. A igreja, depois de, pela última vez, ter pronunciado sobre o cristão as palavras do perdão, da absolvição de Cristo, justamente na unção dos enfermos ou na confissão que se pode receber a partir do momento em que se percebe que está chegando o momento, então, o cristão, pela última vez, é marcado com a unção fortificante e, portanto, no viático, como alimento para a viagem, fala-lhe com estas dozes e confiantes palavras. Então, essas palavras que nós iremos escutar agora fazem parte daquilo que é o sacramento da unção dos enfermos ou do viático, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, ou já está na agonia ou, portanto, já está prestes a poder fazer, a morrer. Então, se diz, parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus Pai, onipotente, que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que por ti sofreu, em nome do Espírito Santo, que sobre ti desceu, chegues hoje ao lugar da paz e a tua morada seja no céu. Ou seja, na companhia da Virgem Maria, Mãe de Deus e de São José e de todos os santos de Deus, confio-te ao Criador para que voltes aquele que te formou do pão da terra, venham ao encontro de ti, que estás a partir desta vida, Santa Maria, os anjos e todos os santos, vejas o teu Redentor, face a face e gozes da contemplação de Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É a oração, portanto, que o sacerdote faz para, em preparação, aquela pessoa que está vivendo os últimos momentos de sua vida aqui na terra. Desta forma, então, nós iremos, estamos vendo os fundamentos para que, dessa forma, nós entendamos o que significa o purgatório. O purgatório é essa realidade que justamente é a destinação a partir do juízo particular que nós iremos falar, então, no próximo bloco o que significa o juízo particular na vida de cada um de nós. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Uma Questão de Fé falando sobre a vida eterna e o que significa o purgatório, portanto, na vida de cada um de nós. O purgatório, então, como nós dizíamos, é uma das três destinações que o homem ele irá ter a partir do juízo particular, como nos fala o Catecismo da Igreja Católica, a partir do momento em que fazemos uma reflexão sobre a nossa morte. Falávamos sobre a morte, o conceito de morte, esta separação da alma e do corpo, este corpo ele é entregue justamente à sepultura e a alma ela irá, portanto, para junto de Deus vivendo, desta forma, a outra vida que nos espera e justamente o que nos espera. Dessa forma, então, nós estamos falando naquilo que o Catecismo nos fala do juízo particular. Padre, o que é o juízo particular? O Catecismo, então, nos responde dizendo a morte põe em termo a vida do homem enquanto tempo aberto a aceitação ou a rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. Ou seja, aqui o Catecismo já está nos dizendo o quê? Que a morte põe em termo a vida do homem enquanto tempo aberto a aceitação ou a rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. E daí, então, o Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda finda. Mas também afirma reiteradamente a retribuição imediata depois da morte de cada qual em função das suas obras e da sua fé. Então, aqui nós vamos perceber o quê? Que no próprio Novo Testamento nós encontramos já o fundamento daquilo que será a nossa destinação a partir daquilo que vivemos nesta vida. Ou seja, a partir das nossas obras e a partir da nossa vida de fé. Onde nós encontramos? Por exemplo, na parábola do próprio Lázaro no Evangelho de Lucas capítulo 16 versículo 22. Todos nós sabemos essa bonita parábola que Jesus fala de Lázaro. Lázaro é um homem que viveu as penas as restrições materiais aqui nesta terra em relação a alguém que teve tudo o homem rico que viveu tudo nesta vida teve tudo nesta vida e quando chegou na ressurreição chegou no último dia então Lázaro foi para o seio de Abraão e o pobre rico a causa justamente daquilo que ele viveu provavelmente então ele foi destinado justamente ao fogo como se fala no Novo Testamento Lucas capítulo 16 versículo 22 também nós temos um outro testemunho do Novo Testamento que é justamente a parábola desculpem é o evento da cruz onde Jesus então está entre dois ladrões um é chamado pela tradição o bom ladrão que portanto se voltando para Jesus ele repreende o outro ladrão que desdenhava Jesus dizendo Senhor lembra-te de mim quando estiveres no teu reino e Jesus diz a ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso então nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas capítulo 23 versículo 43 ou seja essas manifestações que diz respeito a Sagrada Escritura o Novo Testamento são o fundamento para nós de que há algo após a nossa morte há um portanto juízo daí então o Catecismo nos fala ao morrer cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo quer através de uma purificação quer para entrar imediatamente na felicidade do céu quer para se condenar imediatamente para sempre a partir daí nós vamos vendo que essas três destinações nos são dadas a partir desse juízo particular esse juízo particular nossa vida será repassada e a partir daí então o que acontece ao morrer cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição divina e o que portanto é destinado àqueles que viveram completamente na graça de Deus aquilo que nós chamamos então o céu o céu diz o catecismo da igreja católica os que morreram na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados viverão para sempre com Cristo serão para sempre semelhantes a Deus porque o verão tal como ele é face a face ou seja o céu então é destinado a todos aqueles que aqui nesta vida viveram de uma forma realmente purificada procuraram viver a sua fé de uma maneira tal que procurando os sacramentos procurando viver uma vida na graça de Deus procurando viver os mandamentos então ao morrerem se morrerem em estado de graça então irão para o céu esta vida perfeita portanto com a Santíssima Trindade está na comunhão de vida e de amor com ela com a Virgem Maria com os anjos e todos os bem-aventurados e isso então chama-se diz o Catecismo da Igreja Católica se chama céu ou seja é quando nós de fato moraremos junto de Deus da Virgem Maria e dos santos o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem o estado de felicidade suprema e definitiva pela sua morte e ressurreição diz o Catecismo da Igreja Católica Jesus Cristo abriu-nos o céu a vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo que associa a sua glorificação celeste àqueles que nele acreditaram e permaneceram fiéis à sua vontade daí nós percebemos então que o céu é este lugar para onde é destinada as almas que viveram aqui nesta terra viveram em estado de graça procurando viver sempre esse estado de graça de que forma procurando os sacramentos é claro aí se poderia perguntar mas padre como é que nós poderíamos então sempre viver em estado de graça se nós pecamos daí então está justamente o conceito de pecado é claro que todos nós somos pecadores todos nós precisamos de purificação e uma purificação que já começa aqui nesta terra esta purificação aqui nesta terra se dá pelo arrependimento dos nossos pecados na consciência de que eu me voltei contra Deus pelos meus comportamentos e procuro o seu perdão no sacramento da reconciliação ou seja eu vivo esta vida eu tenho consciência do pecado muitas vezes eu posso até pecar porém o arrependimento e a consciência me fazem procurar viver um estado de purificação a tal ponto de que a graça de Deus então ela é restituída a minha vida e o meu coração a partir justamente do sacramento da penitência sacramento da reconciliação aqueles que morrem nesse estado de graça ou seja aqueles que morrem a partir do momento em que conseguem se preparar conseguem se purificar então são destinados aquilo que nós chamamos de céu nos diz o catecismo da igreja católica agora nós também temos uma segunda destinação que justamente é aquilo que nós chamamos de purificação final ou purgatório ou seja o que é a purificação final ou o purgatório os que morrem na amizade e na graça de Deus mas não de tudo purificado embora seguros da salvação eterna sofrem depois da morte uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu ou seja aqui prestemos bem atenção purgatório significa então um estado no qual a alma mesmo morrendo na graça divina ou seja mesmo morrendo na amizade com Deus mas não estão totalmente purificados elas então precisam de uma purificação nos diz o catecismo portanto da igreja a igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos que é absolutamente distinta do castigo dos condenados como então padre de repente eu vivo a minha vida vivo esse estado de graça mas de repente então eu morro e vou para o purgatório porque fui para o purgatório justamente pelo próprio fato de que muitas vezes em algum determinado em alguma determinada situação de nossa vida que somente Deus pode conhecer e nós mesmos precisamos purificar aquilo que de fato não ficou quem sabe resolvido na nossa vida aqui nesta terra vivemos na amizade com Deus porém pode ter acontecido que não tivemos tido tempo de poder então quem sabe nos preparar ou alguma coisa que nós levamos no nosso coração e que provavelmente nós não resolvemos nós não nos reconciliamos no fundo no fundo por exemplo eu perdoei mas no meu coração ainda permaneceu aquele rancor ou seja o que nós estamos falando aqui é de algo talmente profundo que não toca somente o comportamento externo mas sobretudo aquilo que acontece no meu coração e na minha vida e isso que eu não consegui resolver nesta vida ou que portanto mesmo com os sacramentos mesmo com a palavra de Deus com a própria vida de Deus eu não consegui me purificar aqui nesta terra então acontece que no nosso juízo particular nós seremos destinados a esta purificação que acontece depois da morte para que dessa forma então nós alcancemos o céu daqui está a necessidade de podermos rezar pelas almas do purgatório ou seja as nossas orações aqui nesta terra influenciam também na purificação daqueles que se encontram nesse estágio é por isso então que é válido sim quando nós por exemplo colocamos a intenção dos nossos parentes e amigos falecidos na Santa Missa a Santa Missa a intenção que nós colocamos elas influenciam sim as nossas orações pelos defuntos influenciam sim sobretudo se as almas se encontram nesta neste estágio de purificação para que possam então alcançar o céu e a partir daí então o Catecismo vai nos dizendo que dessa forma nós vamos alcançando esse estágio de purificação para que dessa forma então nós possamos alcançar o Reino dos Céus esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos de que já fala a Sagrada Escritura daí então a necessidade de nós podermos rezar pelos nossos fiéis defuntos a partir daí então nós vamos vendo meus irmãos e irmãs que de fato colocar a nossa oração e a nossa intenção por aqueles que vão para junto de Deus e que nesta vida não tendo tido aquele tempo de poder se purificar com os sacramentos e com a própria vida de fé e com a certeza profunda daquilo que se vive por meio da fé então é aquela alma destinada ao purgatório daquilo que nós estamos falando nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre o purgatório falando sobre o último estágio que justamente é o inferno e que o inferno justamente é a possibilidade a não possibilidade de podermos alcançar o reino dos céus voltaremos logo mais com o programa a questão de fé voltamos com o programa a questão de fé falando sobre o purgatório e falar do purgatório falar portanto da vida eterna falávamos então o que é a morte para a nossa doutrina cristã a morte é a separação da alma e do corpo o corpo ele é entregue a terra para que dessa forma então a alma vá para junto de Deus indo para junto de Deus acontece aquilo que nós chamamos então de um juízo particular esse juízo particular que é justamente a característica e a prova e o fundamento de que existe uma vida após a morte e a partir do momento em que a alma se encontra junto de Deus acontece então esse juízo que é justamente o repasse de tudo aquilo que se viveu aqui nesta vida ou seja a partir do que nós vivemos nesta vida a partir das nossas convicções a partir da nossa fé a partir daquilo que não foi a nossa fé nós então receberemos antes do juízo universal que acontecerá que é justamente a segunda vinda de Cristo que não se sabe o dia e a hora como a nossa própria doutrina católica nos afirma e o próprio Jesus Cristo também nos evangelhos então nós receberemos três destinações em base àquilo que foi vivido aqui nesta terra a partir desse juízo particular nós iremos ser destinados ao céu nós iremos ser destinados ao purgatório onde nós iremos ser destinados ao inferno falávamos que o céu é justamente destinado a todos aqueles que morreram na graça de Deus morreram na amizade de Deus e tiveram a oportunidade também já aqui nesta terra de poder purificar-se de tudo aquilo que diz respeito a uma impossibilidade de poder alcançar justamente este céu a partir ou do sacramento da reconciliação ou a partir da própria vida de fé da convicção daquilo que se viveu do seu entendimento sobre determinadas questões e a partir daí então essas almas vão diretamente para o céu falávamos do purgatório o purgatório justamente é destinado a todos aqueles que mesmo morrendo na amizade com Deus e quem sabe morrendo também na graça de Deus mas não não purificados ou seja não de tudo purificados ou seja se existiu no coração ou na vida alguma coisa que não tenha resolvido não tenha purificado nesta vida ou com o sacramento da reconciliação ou com o sacramento da confissão ou com a própria vida de fé então essa alma é destinada ao purgatório ou seja não é descartado de que ela não vá para o céu ela apenas passa por esse momento de purificação para que dessa forma depois deste momento de purificação ela possa ir para o céu mas também nós iremos falar também de uma outra destinação justamente conhecida por todos nós e muitas vezes também até causa de tantas imaginações e fantasias que justamente é o que nós chamamos de inferno o que é o inferno e nós tomamos então as palavras do próprio catecismo da igreja católica dizendo não podemos estar em união com Deus se não conhecemos se não escolhermos livremente amá-lo ou seja aqui é o ponto chave para nós podemos entender o conceito de inferno nós achamos que inferno é o lugar de tantas fantasias é aquele lugar que foi descrito até muitas vezes nas pinturas medievais etc mas aqui nós estamos falando de um estado ou seja de um estágio que a alma vive onde é chamada portanto de inferno não podemos estar em união com Deus se não escolhemos livremente amá-lo mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra ele contra o nosso próximo ou contra nós mesmos olha aqui o que está nos dizendo já entra o entendimento do inferno no conceito de pecado pecado grave aqui nessa terra nós cometemos quando nós somos conscientes daquilo que nós fazemos quando aquilo que nós fazemos esta atitude que nós fazemos atenta conscientemente contra Deus contra o próximo e contra nós mesmos se torna portanto um pecado grave todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida ora vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna diz a primeira carta de João capítulo 3 versículos 14 e 15 percebam aqui os fundamentos da da Sagrada Escritura da Palavra de Deus nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos seus irmãos morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre por nossa própria livre escolha e é este estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa a palavra inferno nós vimos aqui então meus irmãos e irmãs o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala fundamentado pela própria Sagrada Escritura inferno portanto significa aquela pessoa aquele ou aquela que se separou do amor de Deus permaneceu separado dele conscientemente sem arrependimento e por livre escolha ou seja Deus Deus na nossa vida ele vai sempre nos dando possibilidades mesmo diante de algumas situações que nós podemos viver ele vai dando sempre para nós possibilidades de poder retornar a comunhão com ele aqui nesta vida por exemplo nós podemos pecar nós podemos nos reconciliar com ele e tudo isso de uma maneira livre nós somos livres para poder nos voltar a ele mesmo com o conhecimento dele com o não conhecimento dele mas a nossa vida pode ser vivida de uma tal forma que em base aquilo que se viveu essa auto exclusão de Deus em nossa vida nos faz então irmos para aquilo que nós chamamos então de inferno Jesus fala muitas vezes do fogo que não se apaga diz o Catecismo da Igreja Católica reservada portanto aos que recusam até o fim da vida acreditar-se e a converter-se e no qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo aqui nós vimos então que o próprio Jesus Cristo nos fala no que diz respeito ao inferno ao inferno essa auto exclusão que fazemos de nós mesmos no que diz respeito a comunhão com Deus de uma maneira livre e renegando a misericórdia de Deus na vida de cada um de nós o Catecismo da Igreja Católica continua então falando que a doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos onde sofrem as penas do inferno o fogo eterno a principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade que foi criado e a que aspira aqui você percebe meus irmãos e irmãs então que o inferno é justamente essa não possibilidade por livre decisão por livre escolha da nossa parte de não querermos a vida que Deus nos dá isso é resultado do que nós chamamos do pecado mortal que nós vivemos nesta vida ou seja pecado mortal significa toda a atitude e comportamento que temos e que atenta contra Deus contra o próximo e contra nós mesmos com as suas consequências de uma maneira consciente livre e portanto sem arrependimento eu faço por exemplo mal ao outro sou consciente do mal que faço a ele sou consciente do mal que posso fazer a mim mesmo sou consciente do que posso fazer a Deus e desta forma então não tenho arrependimento nenhum isto é pecado mortal que se pode já viver aqui nesta terra agora se aqui nesta terra mesmo diante de toda a possibilidade de podermos alcançar a misericórdia de Deus o perdão dos nossos pecados com o sacramento da igreja o sacramento da reconciliação então isso significa que nós no juízo particular iremos diretamente para o inferno que é justamente o lugar destinado a todos aqueles que não aceitaram a comunhão e a união com Deus mas você poderia perguntar padre e o que significa então aqueles que por exemplo não conheceram não conheceram a Deus não tiveram oportunidade de conhecer Jesus Cristo não tiveram oportunidade de ter fé então aquele que não tem fé vai para o inferno daí a resposta é justamente essa em base a própria misericórdia de Deus o próprio Papa Bento XVI na sua carta que abria o ano da fé porta fidei dizia que muitas vezes existem pessoas que não tem fé mas o primeiro passo para que elas possam alcançar a fé antes de tudo o testemunho daqueles que tem fé depois a própria vida da pessoa se a pessoa tem uma vida na qual ela tem consciência do que é a dignidade humana do que é o mal e esse mal é evitado em toda e qualquer circunstância tem uma vida reta tem uma vida que possa de fato estar de acordo com aquela que são as próprias convicções da pessoa no que diz respeito ao mal feito ao outro mesmo não conhecendo a Deus mas as características da pessoa fazem com que ela também possa alcançar a misericórdia de Deus sem conhecê-lo essa é a beleza da misericórdia de Deus na vida de cada um de nós daqui então a resposta é justamente essa sim aquela pessoa que de repente não tem fé mas vivendo uma vida em base ao conceito e ao conhecimento da dignidade humana tendo consciência do que é o mal e o mal sendo evitado em toda e qualquer circunstância da sua vida é claro que no seu juízo particular somente Deus e ela saberão aquilo que diz respeito ao modo como Deus irá julgá-la e a que destinação ela irá ter aqui meus irmãos e irmãs é algo que é intrínseco da pessoa em relação a Deus somente Deus pode conhecer profundamente o coração de cada um de nós o que nós estamos falando aqui no que diz respeito a doutrina da igreja diz respeito justamente aquilo que é visto de uma maneira geral aquilo que nós entendemos sobre a possibilidade de uma destinação a três estados de purificação ou de visão direta de Deus no céu ou de realmente uma auto-exclusão livre e espontânea do que diz respeito a Deus e que se destina ao inferno essa destinação não cabe a nós podemos fazê-la de uma maneira de uma maneira exaustiva pelo próprio fato de que aquilo que é o julgamento de cada um de nós cabe somente a Deus aqui então meus irmãos e irmãs nós vimos neste programa no nosso programa a questão de fé falando sobre o purgatório fazendo um contexto daquilo que significa a morte para a nossa doutrina cristã separação da alma e do corpo e significa que após a morte há uma vida e a vida não termina aqui nesta terra a partir do momento que nós morremos temos aquilo que nós chamamos de um julgamento particular nesse julgamento particular que será repassada onde será repassada toda a nossa vida nós seremos destinados a três estados em base aquilo que nós vivemos aqui nesta terra é a nossa vida de fé ou seja nós iremos ser destinados ao céu nós iremos ser destinados ao purgatório ou iremos ser destinados ao inferno o céu é justamente destinado a todos aqueles que morreram na graça e na amizade de Deus e aqui nesta terra tiveram a possibilidade de poder purificar-se de tudo aquilo que poderia não dá-los a possibilidade de ir para o céu tem almas destinadas ao purgatório que é justamente aquelas almas que morrem na amizade de Deus morrem na graça de Deus porém existe algo ainda que somente Deus conhece e do qual se precisa purificar para se alcançar essa visão de Deus ou então é destinada ao inferno o inferno é destinado a todos aqueles que morreram em pecado mortal onde nós falamos que pecado mortal é justamente todo e qualquer comportamento pensamento que nos exclui de uma maneira livre e consciente de Deus onde exclui o próximo exclui até mesmo a própria graça de Deus em nossa vida sem arrependimento nenhum da nossa parte como diz o próprio Jesus Cristo aquele que não morre aquele que não está unido a Deus como pode receber a sua misericórdia e o seu perdão dessa forma então meus irmãos e irmãs nós possamos na nossa vida poder sempre em base aquilo que nós vivemos podemos sempre sempre alcançar o céu que é justamente o lugar onde nós podemos então ver a face gloriosa de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém.